Ainda falando em concurso, também quero aqui cobrar de público que a EBSER, a entidade que administra o Hospital Universitário Getúlio Vargas, um hospital construído ainda na época do Haddad, um hospital moderno, para 300 leitos, investimentos foram realizados, mas somente 70 leitos na atual gestão estão sendo utilizados para atender a população. Então é necessário chamar, são quase 900 profissionais habilitados na área da saúde, na enfermagem, profissionais na área administrativa, assistencial, para poder com isso ocupar os demais leitos. Eu fiz uma visita ao Hospital Getúlio Vargas, constatei isso, conversei com a direção, os leitos estão prontos, equipados para receber pacientes, mas não tem gente, não tem funcionários, mas tem os concursados aguardando. Então é necessário que a EBSER possa realmente chamá-los e com isso poder ampliar o atendimento especializado nesse hospital tão importante no estado do Amazonas, que é o Hospital Getúlio Vargas, Universitário Getúlio Vargas.